O Brasil assume até dezembro deste ano a presidência temporária do Mercosul. O presidente Jair Bolsonaro destacou que o país vai trabalhar nesses seis meses para que o bloco seja instrumento para a modernidade. A 58ª cúpula de chefes de Estado do Mercosul aconteceu mais uma vez à distância, por causa da pandemia. A Argentina passou o bastão para o Brasil, que assumiu a presidência pró-tempore do bloco pelos próximos seis meses. Eu desejo o melhor para esse período que se inicia. Durante o discurso, o presidente Jair Bolsonaro deu o tom do trabalho que o Brasil deve desempenhar à frente do Mercosul. Disse que o bloco tem que assumir um papel mais moderno, firme e efetivo. E que para isso não pode existir restrição comercial. É preciso que haja flexibilidade nos acordos comerciais com outros países. Precisamos lançar novas negociações e concluir os acordos comerciais pendentes. Ao mesmo tempo em que trabalhamos para reduzir tarifas e eliminar outros entraves ao fluxo comercial entre nós e com o mundo em geral. A flexibilização que daria aos países o poder de negociar acordos de forma independente também é defendida pelo presidente uruguaio, Luiz Lacalipou. A Argentina ainda se mostra resistente à proposta de flexibilização e mudanças na tarifa externa comum, que são os valores pagos pela importação de produtos de países do Mercosul. Já o presidente paraguaio, Abdo Benítez, defendeu o diálogo e o trabalho conjunto para fortalecer o potencial que o Mercosul tem para a região. Países associados como Bolívia e Equador também participaram da cúpula. Os chefes de Estado também falaram sobre o período pós-pandemia e a reabertura de fronteiras. O presidente Jair Bolsonaro diz que com o avanço da vacinação, espera uma reunião presencial no fim do ano. Com o avanço firme e decisivo da vacinação em massa nos próximos meses, estarei honrado em poder recebê-los no Brasil no final do ano.